Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chama, chama Eu não vou me chamar, chamar Eu não vou me chamar, chamar Eu não vou pra mim nosso amor acabou Quando me chama, chamar Eu não vou me chamar, chamar Eu não vou me chama, chamar Eu não vou me chamar, chamar Eu não vou O foda é quando você me chama de amor Mais um show com a qualidade, Deivinho Gravações, Deivinho Gravações, o rei dos paredões. Alô meu parceiro, João Emerson, a ver, segue seguros. Você vai sentir falta de mim, quando eu não tiver mais junto a ti. Eu sei que você vai se arrepender, vai ser tarde demais pra você. Você vai sentir falta de mim, quando eu não tiver mais junto a ti. Sei que você vai se arrepender, e vai ser tarde demais pra você. Quando me chamar, chamar, eu não vou me chamar, chamar, eu não vou me chamar, chamar, eu não vou. Pra mim nosso amor acabou. Quando me chamar, chamar, eu não vou me chamar, chamar, eu não vou. Me chamar, me chamar, eu não vou. O foda é quando você me chama de amor. Vamos de mais sucesso! Tô indo na sua casa, conversa sem roupa. É que eu te deixo suado, é tu me deixa louco. Uma californiana só pra ficar leve. Já preparei uma grama aqui dentro da bag. Eu te pego com força, cê pede na sua boca. Gosta de leite moça, toda vontade é pouca. Eu faço com jeitinho, com amor e com carinho. Nós dois no escurinho. Seu corpo suado e você por cima de mim. Quando eu te encontrar, é sequência de lovezinho. Seu corpo suado e você por cima de mim. Quando eu te encontrar, é sequência de lovezinho. Mais um show com a qualidade. Deivinho Gravações. Deivinho Gravações. O rei dos paredões. Tô indo na sua casa, conversa sem roupa. É que eu te deixo suado, é tu me deixa louco. Uma californiana só pra ficar leve. Já preparei uma grama aqui dentro da bag. Eu te pego com força, cê pede na sua boca. Gosta de leite moça, toda vontade é pouca. Eu faço com jeitinho, com amor e com carinho. Nós dois no escurinho. Seu corpo suado e você por cima de mim. Quando eu te encontrar, é sequência de lovezinho. Seu corpo suado e você por cima de mim. Quando eu te encontrar, é sequência de lovezinho. E toda noite é assim. Com um copo de cerveja, pra esfriar a cabeça. Tá judiando de mim. Os sinais do nosso fim. A gente tá perdido em casa. Nossa cama tá parada. E eu tô sem saber o que fazer. Tu quer me perder. O que seu coração tem a dizer. Fala na minha cara, que não sente nada. Que eu arrumo a mala e vou. Quem cala consente, os sinais da mente. Confessa que não tem amor. Não tem amor, não tem amor. Não tem amor, não tem amor. Não tem amor. E toda noite é assim. Com um copo de cerveja, pra esfriar a cabeça. Tá judiando de mim. Tá judiando de mim. Os sinais do nosso fim. A gente tá perdido em casa. Nossa cama tá parada. E eu tô sem saber o que fazer. Tu quer me perder. O que seu coração tem a dizer. Fala na minha cara, que não sente nada. Que eu arrumo a mala e vou. Quem cala consente, os sinais da mente. Confessa que não tem amor. 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 Fala na minha cara, que não sente nada. Que eu arrumo a mala e vou. Quem cala consente, os sinais da mente. Confessa que não tem amor. 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 Vem com a seresta do Dong. Ainda tem grana a fazer por aí. Ela não vai te ligar nem chamar pra sair. Cai pra noite, vai. Deixa o baile seguir. Mas que falta de sorte. Trata o coração quebrado. Fuma bunda forte. Várias bunda no lugar. Mas nada que me importe. Só de olhar lá no fundo do olho. Eu já sei que nenhuma faz como tu faz. Te apresento essa neném com a cara de malvada. Descendo do Uber. Descendo do Uber com as cunhadas. Fuma um vape com o gosto de hoje. Amanhã arrasa. Aproveita e me leva pra tua casa. Me promete prazer. Preciso de amor, não. Já me conformei que eu não vou segurar sua mão. Mas tudo bem, tudo, tudo bem. Tranquilão. Se ela me magoar, eu ligo a outra que ela tem um mó bundão. Essa vista desconsiderando o negro. A nega é coração de gelo. Essa bebê cara é foda, ela me deu um nó. Ela não quer mais amor, só quer o isqueiro. Essa vista desconsiderando o negro. A nega é coração de gelo. Essa bebê cara é foda, ela me deu um nó. Ela não quer mais amor, só quer dinheiro. Mais um show com a qualidade. Deivinho Gravações. Deivinho Gravações. O rei dos paredões. Fico com tesão no brilho do cordão. Vem pensar em romance, ela só quer tapão. Giriririrap, giririrap, giririrap, boy. Tranquilão, fumando do bom por aí. Sempre na onda, eu não deixo a vibe cair. Se quiser colar, vem, é só me seguir. Mamá, 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 baby. Foda que eu e ela era sal, era sal. Aquela raba fora do normal. Ela disse que quer conhecer fortal. Viciou no meu flow, no estilo vertinho criminal. Essa vista desconsiderando o negro. A nega é coração de gelo. Essa bebê cara é foda, ela me deu um nó. Ela não quer mais amor, só quer o isqueiro. Essa vista desconsiderando o negro. A nega é coração de gelo. Essa bebê cara é foda, ela me deu um nó. Ela não quer mais amor, só quer dinheiro. Deixa eu quebrar o gelo do seu coração. Fica com tesão no brilho do cordão. Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça. Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz esqueça. Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça. Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz esqueça. Mas acontece que o meu coração não é de papel. E a chuva mole e as palavras se apagam. A minha mente gira feito um carrocél. Tentando buscar a saída. Pra tirar você da minha vida. Tentativas em vão. Tentar tirar você do coração. E como vou viver sem respirar. É como querer apagar a chama de um vulcão. Tentativas em vão. Tentar tirar você do coração. E como vou viver sem respirar. É como querer apagar a chama de um vulcão. Mais um show com a qualidade. Deivinho Gravações. Deivinho Gravações. O rei dos paredões. É a cereja do dong, meus filhos irmãos. Arrocha, arrocha. Mas acontece que o meu coração não é de papel. E a chuva mole e as palavras se apagam. A minha mente gira feito um carrocél. Tentando buscar a saída. Pra tirar você da minha vida. Tentativas em vão. Tentar tirar você do coração. E como vou viver sem respirar. É como querer apagar a chama de um vulcão. Tentativas em vão. Tentar tirar você do coração. E como vou viver sem respirar. É como querer apagar a chama de um vulcão. Vendo a seressa do dong. É um sucesso atrás do outro. A gente ainda tem pouco tempo. Mas tempo nunca significou nada. Quando tem sentimento. É que contigo. Tudo que vivo. Mesmo sendo simples e inesquecível. Eu faço planos e já vejo no futuro o seu beijo. Sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia. Eu tô querendo ter contigo. Eu tô querendo ter contigo uma vida. Tô preparado pra trocar vida de farra por você. Preparado pra construir uma vida do seu lado. Eu te amo. É inexplicável. Eu tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente briga. E se for preciso, tô disposto a mudar. Eu te amo. E pra sempre vou te amar. Mais um show com a qualidade. Deivinho Gravações. Deivinho Gravações. O rei dos paredões. A gente ainda tem pouco tempo. Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento. É que contigo. Tudo que vivo. Mesmo sendo simples e inesquecível. Eu faço planos e já vejo no futuro o seu beijo. Sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia. Eu tô querendo ter contigo uma vida. Tô preparado pra trocar vida de farra por você. Preparado pra construir uma vida do seu lado. Eu te amo. É inexplicável. Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente briga. E se for preciso, tô disposto a mudar. Eu te amo. E pra sempre vou te amar. Um abraço meu parceiro Pabllo Iphones. Esse é estourado. Fico pensando um jeito de te falar, mas sem te magoar. Que o nosso amor já deu. É muito chato a hora de terminar, mas sempre alguém vai chorar. É tão ruim dizer adeus. 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 Talvez um dia. Talvez um dia vou te acontecer, mas hoje tô pensando mais em mim. Mas não se esqueça. Mas não se esqueça disso, pode crer. Eu só te quero bem, também. Eu só te quero bem, também. Fico pensando um jeito de te falar, mas sem te magoar. Que o nosso amor já deu. É muito chato a hora de terminar, mas sempre alguém vai chorar. É tão ruim dizer adeus. Já não quero mais esse ficar por ficar, empurrando com a barriga. Não dá, isso faz muito mal a minha você. Eu tô no momento da minha vida, sei lá. Que eu quero mais ficar sozinho e pensar. O melhor agora é te esquecer. Então fica combinado assim. É coisa minha, nada com você. Nosso amor foi tão legal pra mim. Não fica triste, tenta me entender. Então fica combinado assim. Talvez um dia, vou te acontecer. Mas hoje tô pensando mais em mim. Mas não se esqueça disso, pode crer. Eu só te quero bem, também. Eu só te quero bem, também. Tem gente que não quer amor, só gosta do calor, que faz embaixo do lençol. Que chega, ainda tem lua, passa a noite toda nua. E vaza ao nascer do sol. E olha o que aconteceu. Achei alguém igual a eu. E a gente se entende assim. Porque nenhum dos dois é de pra sempre. Mas eu gosto assim. Ela não me ama, mas eu gosto assim. A gente se pega sem se apegar. A gente usa a cama só pra se usar. Sem amar. Sem amar. Sem amar. Sem amar. E olha o que aconteceu. Achei alguém igual a eu. E a gente se entende assim. Porque nenhum dos dois é de pra sempre. Mas eu gosto assim. Ela não me ama, mas eu gosto assim. A gente se pega sem se apegar. A gente usa a cama só pra se usar. Se amar. Mas eu gosto assim. Ela não me ama, mas eu gosto assim. A gente se pega sem se apegar. A gente usa a cama só pra se usar. Sem amar. Sem amar. Sem amar.